Olá pessoal, hoje eu analisarei uma marca muito famosa, a Harley Davidson e o seu novo vídeo. Famosa por promover não somente os seus produtos, mas um estilo de vida, a Harley Davidson é uma marca ícone e uma das poucas muito bem posicionadas dentro do seu segmento. Ela é a encarnação sobre as rodas, representa a revolta, a liberdade e a bandidagem no bom sentido. A maioria dos seus clientes compra o seu produto pelo conceito de vida que ela vende em forma da motocicleta. Em seu mais recente vídeo, o Parfait Metrop, publicado no começo de março, a Harley Davidson reforça ainda mais essa concepção. O vídeo mostra como os verdadeiros pilotos da Harley Davidson acordam e saem para trabalhar de manhã. Apesar de retratar o fato rotineiro, a marca introduz inteiramente o seu conceito no decorrer de todos os 30 segundos. Pois o homem já começa acordando de manhã, pulando do andar onde se encontra sua cama, dando uma cambalhota, total adrenalina. Ele toma o seu café diretamente da cafeteira, que ainda está muito forte, passando a ideia de que os pilotos da Harley Davidson suportam qualquer coisa. Em seguida, ele aparece customizando o seu pão na cozinha, mostrando que eles também fazem coisas rotineiras, mas de uma forma mais original. A cena que mostra o homem rasgando a camisa, ao invés de somente estirando, retrata perfeitamente o conceito de liberdade e desprendimento que a marca Harley Davidson propõe. Em seguida, aparece a lata de lixo sendo jogada da janela, o homem saindo, arrancando a porta, que mostra realmente a personalidade hard dos adeptos do estilo de vida Harley Davidson. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.